O sucesso é enorme, namoradas vão viver e você também vai fazer sucesso junto a sua família ao morar num lugar como esse. É um condomínio fechado, com lazer, com segurança e facilidade de acesso. A gente está na região do Ipiranga, mais exatamente na Giovanni Carnavalho, número 92, altura do 2750, da Padre Arlindo Vieira. Você tem facilidade de acesso pra qualquer lugar de São Bernardo, do ABC, olha, é próximo ao Carrefour e é extra da Anchieta, tem o NIP aqui pertinho, tem comércio, a vida vai ser tranquila aqui. Falando em tranquilidade, presta atenção como eles capricharam nessa casa. A casa é muito bem dividida, são três dormitórios com suíte, duas vagas de garagem e mais, você tem aqui uma vaga dentro da casa e a outra no condomínio, tá? O lazer é completo, piscina adulta e infantil, salão de festa, salão de jogos, churrasqueira. Eles pretendem entregar com mini quadra poliesportiva, o playground, todo o lazer pra sua família usufruir de cada minutinho de descanso. E gente, é muito mais fácil comprar que você imagina, por isso não dá pra perder, vem rapidinho fazer uma visita no plantão, conhecer a casa decorada, a primeira fase do condomínio que já tá entregue e é lindo e tá te esperando, com inclusive opção. Se você não quiser a pronta pra morar, tem a entrega programada até a partir de 90 dias, tá? Agora ó, uma pronta pra morar pra você fugir do aluguel é moleza de comprar. Com R$19.860 mais assinatura do financiamento, você recebe as chaves, é isso. E o saldo, eles podem fazer com financiamento, você pode utilizar o fundo de garantia ou, se preferir, direto com a construtora em 24 meses. É só entrar em contato com o plantão, rua Giovanni Carnavalho 92 e o telefone é 6335-0095. Anotou? Vem, vem aproveitar que você vai fazer um bom negócio aqui. Moradas, bom viver!